Com certeza você já viu uma placa como essa, escrito Aluga-se. Mas o que você não sabia é que está faltando imóveis para alocação. Os preços subiram dos imóveis e a procura é muito grande para quem procura imóvel para alocar. Curitiba, capital paranaense, conhecida por sua qualidade de vida e infraestrutura, enfrenta uma situação crítica que reflete a conjuntura nacional. Para atender a alta demanda, seria necessário um aumento de aproximadamente 30% na quantidade de imóveis disponíveis para aluguel. A demanda por imóveis é diversa, abrangendo desde estudantes universitários até famílias que se mudam para a cidade por motivos de trabalho. O perfil do cliente hoje, eles estão procurando mais um, dois quartos, né? Continua sendo muito o estudante das universidades, dos cursos, famílias que vêm fora do estado, fora de outra cidade, que foram transferidos ou procuram novos trabalhos, né? E também famílias que estão aumentando, tendo nenê. A lei da oferta e demanda tem afetado diretamente nos preços dos aluguéis. A alta procura e a escassez de imóveis tem elevado os valores significativamente. Além disso, a busca por comodidade e mobilidade tem pesado bastante na hora da escolha. Inclusive, esses bairros de maiores procuras sempre procuram estudar e residir perto do seu trabalho. Você poder alocar algo que você já possa ter um centro comercial próximo ao bens de consumo em região para não ficar se deslocando. Se o condomínio tiver, então, o condomínio e o clube, fica melhor ainda, né? Para que você possa ser atendido ao cliente. Atualmente, a maior parte dos imóveis disponíveis para alocação são de valores mais elevados em imóveis comerciais. Unidades residenciais padrão, especialmente as de menor porte e custo acessível, são bem raras. E a situação do mercado imobiliário serve como um alerta para a necessidade de novos investimentos em habitação. Para quem quiser, hoje é uma grande oportunidade para vocês, para os proprietários que estão com dinheiro aplicado, investindo no imóvel, porque a alocação está dando uma responsabilidade muito boa. e estamos alocando, dependendo do tipo de produto que está até faltando no mercado. Colocando com uma boa orientação de um corretor ou de uma imobiliária, orientando você para comprar um imóvel no valor X e vai ter uma rentabilidade Y, vale a pena. Compre que imóvel é um bom negócio.